Expedito Magrini A vitória contra o Curitiba realmente nos enganou E esperávamos que a partir de ali o Bahia embalasse Não foi o que aconteceu, pelo contrário E o resto da história a gente já conhece Mas vamos falar de ontem contra a equipe do Internacional E eu chamava a atenção que as ausências do Internacional Colocariam o Bahia como um favorito Um leve favoritismo para a equipe do Bahia E a gente viu isso no primeiro tempo Que o Internacional perdeu algumas oportunidades De vencer o jogo, talvez abrindo o placar A gente não sabe qual seria o comportamento do Bahia Da própria torcida em relação a isso Mas o tempo que teve de treinamento A percepção de que a Demir precisava voltar De ir para o banco de reservas Que o Biel estava pedindo passagem E aos poucos ele vai queimando a nossa língua em relação Embora, porque quando a gente vê o jogo pela TV Não tem a mesma sensibilidade que tem Brenner Que teve Tony, que teve Messias e Cássio Estando no estádio, porque você tem um Todos os ângulos são favoráveis para você observar Mas a gente viu mais uma vez Um setor defensivo do Bahia que preocupa O time do Internacional teve um lance Que entrou fazendo tabela Dentro da área do Bahia Para a sorte do Bahia o gol não aconteceu Então ainda há uma fragilidade no setor defensivo Mas o que eu quero dizer Voltando em relação a queimar a língua É que a insistência dele com o Vitor Hugo Tem um fator que para nós talvez não chama atenção Mas para o atleta chama atenção Eu acho que para o jogador confiança é tudo Além do futebol, porque a gente sabe Que o cara só está ali porque tem capacidade e para Mas quando você recebe, Pedro A confiança do treinador Que banca você E que fala Você tem condição de ser titular Essa fase vai passar Eu confio em você Você é o meu quarto zagueiro Eu acho que isso motiva E a confiança é um combustível Sabe, primordial para o atleta Para o jogador de futebol Então ele tem insistido com o Vitor Hugo Repito, apesar de ainda haver esses perigos Esse susto no setor defensivo Mas de um modo geral Ele aproveitou bem a parada Ele fez um trabalho de vestiário fabuloso A cena embaixo que ele disse o Tony Eu estava ouvindo o Tony falar na jornada Exatamente isso, né De que ele não mudou jogador nenhum Ele mudou o jeito O pensamento E a cabeça dos caras para o segundo tempo O Bahia foi completamente diferente O oposto do que se apresentou no primeiro tempo E com certeza aí tem a participação do Rogério Senna Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.